Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu Eu estou aqui de volta à casa da nossa amiga Deusa Helena A gente já gravou uns vídeos com ela, que foi contar toda a sua história Que foi trabalhar em Teresina E aí era como zeladora de limpeza, mas a vocação dela era aprender a fazer o ensalgado E aí olhava de cá, curiava de lá, até que enfim aprendeu muito de salgados E aí eu estou conversando com a Dona Deusa Helena, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, seu Chico Chegamos aqui de surpresa Pois é, será bem vindo Pronto, aí chegamos aqui no dia que você está fazendo bolo Uhum, estou fazendo bolo Ou seja Já fiz doce, estou fazendo bolo nas pormunhas, estou fazendo pudim na panela Pois é, eu quero que você me mostre aqui É por causa que não tem forno, aí eu vou fazer tudo na medinha Chega o ponto de fim do mês, duzentos e cinquenta reais de energia Aí eu estou fazendo assim e já diminuiu Agora eu pago cento e setenta, cento e cinquenta Sei, que não está caro também Porque está caro demais Aí eu coloco para o fogo de novo Aí estou fazendo aqui, ó, um pudim Sei, que é dentro da panela É dentro da panela, mas fica melhor às vezes do que no forno mesmo, normal Sei, que é fogão Porque eu controlo o forno, o fogo Sei, e aí está quase no ponto aqui já Tá, tá, mas ainda não é raltear mais Aí você faz quantos bolo no dia de hoje para vender? Ah, no dia de hoje eu faço assim, por exemplo Se a pessoa encomendar, eu faço cinco, seis Aí o final de semana chega mais, chega até oito, dez O que você faz mais é por encomenda, né? É, por encomenda É, por encomenda Pronto, aí você falava Esse aí está encomendado, por exemplo Ah, certo Aí você falava que esse pedaço de pau é o que? É para... Não esquentar muita barriguinha e muito quente, é só ferro Sei A panela é ferro, a chapa é ferro Você pega menos quintura aqui É, menos quintura Porque se fosse do outro lado de rato respeito Não, não tinha essa quentura tão brava assim Sei Mas aí tem que proteger porque as doenças estão aí Pronto, exatamente E aí como é que vai a senhora? Está bem? Como é que vai a saúde? Estou bem, graças a Deus Estou bem Pronto Ao esposo Ao esposo estar aqui em casa E as bombas continuam fazendo Todo o tempo Sei Eu fiz um mês passado Eu fiz um leilão para ali Uma missa E eu adorei Dez bombas Dez bomba a bandeja Sei E três coxinhas Eu pensei que ia dar assim Um quente real E quando eu fui surpreendida Foi cem reais que deu Foi mesmo Lá nesse leilão Está vendo a cobiça Aí o rapaz foi Rematou e adorou de novo Deu outros cem Aí chegou lá para a comunidade Duzentos reais Duzentos reais Aí eles no outro dia disseram assim Amanhã vem, trai de novo Não, a doença é essa joia Vocês querem Eu faço por encomenda Só não quero porque terminou o festejo Ah, entendi Vai ficar para a próxima Pronto, então hoje é uma quarta-feira Você também está na produção aqui dos bolos É a encomenda das pamonhas ali As minhas encomendas Mas pamonhas de milho? De farinha de goma Ah, pamonhas de farinha de goma Aí aqui está quase no ponto já Quase no ponto Sei Quer dizer que seu talão de luz está vindo Você está achando barato Mas ela está vindo muito caro Certo e setenta? Era, era duzentos e dez Duzentos e quinze Aí eu achava que era por causa da energia Que eu fazia muito bolo Aí batia muito ovo Agora eu estou batendo aqui na No batedor Manual É, para diminuir Agora esse mês passado veio de cento e setenta E esse mês já veio Cento e setenta e cinco Sim É Aí já diminui mais Porque é para duzentos e quinze Pronto, aí você tem um projeto De fazer um alpente para cá E colocar aquele forno de tambor De tambor É, aqui na parede Que fique só a tampa A boca ficando aqui É, e tudo para cá E a parte da quintura fica para cá E eu só quero as colunas E as colunas aqui e aqui Ah, entendi E ficando tudo aberto com o peiturezinho Aí pronto, é ventilado Para proteger o forno É, a quintura Sim Aqui Aqui Eu pensei que era aqui nessa Aqui você Ah, certo Aqui você O legítimo Sim E aqui de baixo É, isso aí é É, umas coisinhas que eu tirei lá no cercado Que é do plantio daqui Porque é no verão Aí eu tiro para os passarinhos comer É mamão É manga É goiaba Sim Tem a manga rainha por aqui? Essas aí eu acho que não é rainha não Mas não tem Aqui começou a botar a nossa Minha amiga Sei Olha, está assim Está para cair o galho Ela é boa Tira a goiabinha Tira as coisinhas Para o passarinho comer tudo Não sei como é que é Dividir Essa aqui está mole? Quase uma Você quer comer? Daqui a pouco eu comer uma E aí você fez ali um suco de goiaba Como é que é? De? Caju Parece que era de abacate Que você tomou? Não, senhora Mas não tomou, né? Foi de caju Está lá em cima Está lá em cima Só que eu pensei que era suco de abacate É não É de caju Entendi Aqui deu um abacate tão grande Eu plantei Ele ficou desse tamanho Todo mundo dizia que era mentira Que não era daqui Aí eu trouxe muita gente para ver Como o abacaxi era daqui Que tamanho foi? Desse tamanho ele deu Eita, quase meio metro Quase meio metro Abacaxi Ah, o abacaxi É o pé Aí eu cortei Ah, eu pensei que era abacaxi Não, abacaxi Onde é o pé? É bem ali que deu Lá onde eu plantei o outro pezinho Já está no mesmo lugar Entendi Mesmo lugar E o quintal aqui é grande É grande Cheio de bananeira, laranja, goiaba Não pode mais plantar porque está muito cheio Aí tem uma rocinha ali Que eu saia dizendo Agora não vai plantar a planta não Porque está tudo cheio Ali onde? Ali embaixo Você não viu Ah, para você ir aqui para cá É não Na frente Na casa do meu irmão Aí ele colocou Lá Derribou E cercou Quando ele cercou Ele disse assim Tu não remessa para cá Nada não Diga não Encheu aí Encheu demais Não dá mais nada É realmente É ensombrado Aí ele cercou e me deu a roça Para você cuidar Já estou encertando as folhas para plantar sem pé esse ano Lá Não tem no seu irmão Vem aqui, vem aqui A gente vê daqui A frente O que é aqui Vamos mostrar lá O que é aqui tudo é em família mesmo? É, ele me deu Pronto Deixa eu controlar aqui o fogo Aqui é... Só você sabe controlar esse fogo aqui É, só eu Impurrição Uma menina tem casinha bolo aqui Eu deixei ela olhando Porque eu cheguei aqui só o fogo Queimou Não acredita Eu digo mulher controla esse fogo Vamos lá Vamos lá Só deixar ele que... Isso aí tem mais o suco lá Vou tomar agora o suco aqui Vamos tomar um novo Porque aqui tudo está grande Pronto Vamos tirar Vamos passar aqui, viu? Pode passar Vamos passar aqui, viu? Pode passar E aí, Chaguinha Opa Nós já criamos aqui outra ideia aqui A casa não tem mais espaço também Tem no plantal Sim Não tem Muita planta, muita planta Eu não sei que Queria plantar mais Sei Eu encomendei 10 pés de coco Ah, já estou vendo lá já Aqui Então ele deu todo de você plantar de suas frutíferas Aí ele... Não, ele... Eu dizendo assim Ele pede foco dele Tu planta lá Para mostrar bem aqui o açude Que esse açude aqui tem uma história É? Pois seu irmão que cavou Foi Não cercou para que mesmo? Por causa de... Tinha muitos animais no dia de sede Aí eles queriam cercar para... Para mim cuidar dos peixes E meu marido Aí eu disse Rapaz, mas aí seca os bichos vão ficar só olhando para a água Ele disse, pois então Vamos fazer essa qualidade para os bichos Não vamos cercar Gastou uma fortuna, mas... Não, aqui foi gasto muito dinheiro, gente Não cercou E tem uns peixes grandes aqui Estou vendo, mexendo lá É, mexe Aí ficou a vontade para o bicho beber, botar peixe Todo mundo Beber, todo bicho Que maravilha Uma ação muito importante Porque... Imagina... Ele atirou o morão Então, todo dia ele monta Para fazer o serviço Sim A princípio ele queria secar Mas depois você foi pensar que... Como é que ficaram esses animais? Os jumentos Que passam por aqui Quando dá mesmo uma... Nove horas começa a chegar Só... Bebe até uma hora e não se embora Só até cinco horas que deve chegar de novo E as porcas tudo gordas aqui Tudo gordas aqui Tudo Os porcas são nossos Mas aí o gado Até mesmo o gado daqui não bebe Porque é preso naquela... Bebe outros de fora aí Mas é que o gado ali dá... Ó... Bolsa ali Leve pra lá Pois é, essa é muito bonita Porque é também se preocupar com outros seres Que não tinham onde beber Porque imagina... Tudo cercado Chegaram até morrer de sede O bichinho que não podia... As crianças lá Tinha que dar água aqui no pé da cerca Botando de outro lugar Buscaram em outro lugar Ou na cabeça ou na bicicleta E agora acabou Porque aqui nunca secou Você acredita? Ainda tem esse milagre, né? Não seca Não seca Não seca Pode chu... Tem em verão Mas não seca Sim Como você disse que é grande Foi gastado muito dinheiro aqui, ó Aí vim aqui nesse lado de um poço Aí a gente carrou o azul Ele colocou o carro Eu tinha muito medo de mim cair dentro Ah, eu lembro do poço Até tem uma foto Até tirei uma foto ali Não Pode não Pode não Mandar me dormir com as de criança Que brinca aqui, né? Chegar por lá e a paredeira baixinha Eu lembre-se Não tá certo Segurança Vamos lá Quer dizer que você não para mesmo, né? Eu disse que ia estar encampelando as coisas Mas tem que plantar aqui E na frente da casa dele Essas plantinhas aqui tem tudinho Você arrepia agora Tudo foi eu que plantei Aí ele disse Agora eu vou plantando lá Mas aí eu vou ao lagadinho Eu vou cuidar só dessa daqui Porque não tem mais onde plantar Não tem onde plantar Não tem onde plantar Na ratinha Aí ele cuidou nessa roquinha Aí quando ele queimou Chegou Aí ele me chamou e disse Tá aí, é tua Olha só Isso é irmão Que é o nego, né? É o nego Aí depois Agora eu vou Enfertar as plantas Agora você tem a ocupação, né? Mais a ocupação É, mas aí ele vai fazer a radiação daqui Para botar no espelho de planta, então Ah, certo Para você cuidar, né? É, porque ele também vai sozinho e tá Pronto Aí só você é dois de irmão, né? É oito Ah, oito É oito Aí vocês são mais próximos aqui É, mas aí eu moro em Teresina Sim Tem três que moram em Teresina Eu moro aqui Aí ele faz orado para a Esperantina O carro de linha que chama, né? É, o carro de linha Aí ele tem esse escadinho aqui É de ser normal para lutar com muita cor não Porque eu sou doente Ele? É, que ele deu AVC Ah, não sabia não Deu mais Aí ele praticamente tá bom Sim Aí esse quintalzinho assim Que tem um cercadinho de visão É de feixe é meu Pronto E a roupinha aqui Eu peço do lado assim que gosta Tá bem que é perto da sua casa É quem que mora ali? É a minha mãe Ah, ali é a sua mãe É a minha mãe Ah, então eu não conheço ela Não me lembro dela É a minha mãe É a minha mãe É só que ele me deu essa raça É só é grande É grande e tem bastante madeira para fazer carvão Eu já plantei queimente Eu acho que ia Pra quando chover já tá no tempo Sim Ele vai mandar botar cancela Bem difícil A cancela Pra quando eu rir Olha, dá aquele queimado Todinha até que ele me deu Pronto Um espaço maravilhoso Aí aqui é Basta a gente enfiar um pé de caju De manda e vai embora Pra se erguar não É mesmo No inverno A gente planta no inverno Aí ele já fica desse tamanho, né? Aí pronto Toma a carreira Aí eu fiquei alegre Porque eu gosto de plantar a planta Todo cercadinho de arame bem feito Só no ponto de botar cancela Que ele vai mandar fazer irmão Pois ele deu um presente Pois é, aí essa partinha quer ver Sei É os irmãos que se querem bem São parceiros só organizados É, ele me deu isso aí Aí eu fiquei alegre Aí o meu marido tá mandando serrar também Impossível Já deu tudo, né? Sim Arame e tudo Mandando serrar aqui pra tirar Pra fazer carvão De metade Sim, sim Aproveitar o carvão É, aproveitar Pois é Que bom E agradecer Seu irmão A Deus primeiro, né? A Deus Seu irmão de fazer essa caridade assim Não, tá aqui, minha irmã Você quer plantar? Pode estar aqui o espaço Plante Eu não ia fazer não Eu ia dizer que era muita despesa Mas também eu faço isso pra ele Tá com 25 anos que eu faço comida pra ele Merenda Almoço e janta Roupa lavada E trabalha no comércio Ah, tem um comércio aí? É dele Pois é, aqui É Eu não sabia que tinha um comércio não Eu vou fazer plantinha aqui Vamos olhar a plantinha Porque essas plantas Eu boto pra cá Porque as galinhas como lá em casa Sei Aí você passa uma tela Mas ele não tem esposa? Tem não Ele é separado Ah, entendi Olha ele Isso é Aí pra que tu vai pra casa dos outros Não, mas ele merece Deixa aí Pra ele Sim, com certeza Na rua de Aracaba Você que cuida pra ele? Eu que cuido todo dia mesmo Quatro horas eu venho a goar e a goarinha Que maravilha É Além de irmão parece mãe e filho, né? Uhum Eu faço isso Tá certo Só tem a ganhar Continue fazendo E ele tá dormindo porque ele foi um frete Ontem de noite Com os crentes na esperantina Sei Eu tô vendo a rebeldia Os evangélicos Fazer um frete Pois Eu sei eu É aqui de frente da sua casa? Bem perto? É, bem perto Eu imaginei assim Mandar as batatas aqui Pra mandar fazer plantinha Mas pequeno É, deixa aqui Aqui que são os animais Pronto Os animais tem a sombra aqui E vão beber ali Bebe ali, ó Descansa aqui Tá vendo? Aí E além disso também Quando vier o vento forte Pra casa da sua mãe Aí Atalha um pouco Atalha aqui, exato Exatamente Tá vendo? Tudo sempre tem que ser pensado É, eu digo que não vai dar pra derrubar não Pra não deixar mesmo assim E assim a gente tá derrubando a luz Pronto Exatamente E aí O gado ainda aqui no Rebebe aqui Por causa que tem irrigação com a água e patinha Pois é E os outros gados Pra onde tem Ele mandou agarrar a outra suja Foi, né? O outro gado pra cá É pequenininho Mais fundo Sim, sim Aí Só de fora mesmo Só de fora mesmo Amei essa ideia De se preocupar Aí a gente tá com toda emoção e coração Porque A sede que a gente sente Os animais sentem do mesmo jeitinho Do mesmo Mesma coisa Mesma coisa Assim Então eu acho que ele fez bom O que você tem aqui muito bom é adubo de gado Pra levar pras suas plantas, viu? E eu não pego é tudinho E boto dentro de um saco E molho e bato Ontem eu bati dois sacos Um canteiro de cebola Ótimo Correto É uma maravilha Já não precisa comprar, né? Exato E aí já vem com a ajuda dos bolos Das bombas Vai só melhorando Vai dando certo Pronto Pois é Pois é É assim, né? Aí eu mandei for ferrar aquele pé de De polvaro amarelo Pra abrir a vaga pra esses três pés de manga Que estão formando E aí Tô vendo ali Com ele não vai dar certo Isso Mas parece que ele não vai morrer Foi pelado, mas parece que não vai morrer Mas ele vai É Se ele morrer de um jeito eu mando ferrar Que é pra dar vida a três pés de manga Três pés de manga Pronto Todos eles são rainha Se pés de manga Põe embora ver lá como está lá seu Sua pamonha lá As pamonhas Vamos lá Porque se curte lá queima tudo lá Não, não queima não O rabo pega o pão Aí você tivesse outra encomenda Você ia fazer um por um assim? É Um por um Até dar seis horas Quando der seis horas eu boto no depósito E você vai entregar Pois é, mas é muito tempo Ocupada pra fazer É todo o tempo Mas aí não tem como lançar assim Porque o fogo é só esse Aí quando é Aí tem outra ideia Aí por exemplo Se a pessoa Três pessoas encomendam bolo Aí eu compro o carvão Aí não acende esse fogo aqui Eu pego o carvão Acendo todinho E deixo pegar fogo Bem pegado Aí eu espalho até no final Aqui desse ferro aqui Até no final Aí são três bolos Hoje é porque eu fiz isso Pra não estegar o carvão Porque dá suficiente O fogo da lenha Pra assar Mas assa três bolos uma vez O carvão tá lá Lá na barraca Já comprei pra isso Se não eu passo o tempo Assando o bolo E aí assa três É assim Isso já há muito tempo, né? Já há muito tempo Porque se encomendar Por exemplo Três bolos Pra cinco horas da tarde E se eu não fizer isso Não dá conta Aí eu acendo o carvão Ele gera o massa Pronto, mas aí Bomba você faz todo final de semana? Quase todos os dias Ah, quase todos os dias Quase todos os dias Quando encomenda É só fazer a mesma E você mesmo vai vender com a sua filha Na região É, vou só entregar A encomenda vem Aí eu... Faz dez bombas pra mim Faz cinco Só não posso ir e deixar menos, né? Porque o combustível é caro Com certeza Vai de cinco passinhos Pode encomendar que eu vou deixar na casa É, mestre? É, vou deixar Vou deixar na casa Eita, mulher de coragem É assim Muito trabalho Pois é Tá certo, meu Deus Helena Tudo de bom? Mais um vídeo aqui pro canal As pessoas veem quando perguntam pra você Cadê aquela senhora que aprendeu As bombas? As bombas De uma forma bem interessante Um dia eu tava esperando aqui E tinha um senhor lá No comércio Ali do... Dedé Amorim Dedé Augusto Que Amorim é o outro, né? Sim, sim Aí ele disse assim Eu tô ali achando parecida Com uma pessoa De quem? Uma mulher que faz bomba Eu disse, não sou eu não Ele disse, olha pra mim É você Eu disse, sou eu Ele disse que mora em São Paulo Ele disse que ia comer uma bomba aqui Tinha indo pra um festejo E nunca esse senhor não apareceu aqui Ele disse, pode ir Aí disse, mas eu tô um pouco apressada Mas eu vou lá na sua casa Aí não fez É muita correria Muita correria Tá certo, tudo de bom aquele abraço Se inscreva aqui no canal Oi E a gente vai pra frente Certamente Oi, tudo de bom Você ter vindo aqui Eu já tava com saudade Meu Deus Eu nunca mais apareceu Não é? Pois é E aí você também assim que se assar também Você já vai dar uma volta aí na região É Deixa eu enfiar um pouquinho E depois eu volto entregar Deixar a Lorena acordar, né? É A Lorena... A Lorena é manhosa Pois é, amor E aí a gente tem que enfeitar a luta Até o dia que Deus quiser, né? Com certeza, é verdade Não pode ter desistido Aí... Ah, mulher, não pode trabalhar desse jeito não Não tem nada Olha... Se é de eu enfar a academia Eu vou de manhãzinha Quatro horas puxar a água dessa tisterna Não tem necessidade de eu puxar Porque tem água encanada Sim Mas... Pra movimentar o corpo Você cria ideias Olha... A Gol todo enquanto é bananeira E as plantas daqui E a Gol da torneira ali Pronto... Seu dia corrido Aí pronto... Eu já fiz minha academia Pronto... Exatamente Puxei 10 bales d'água Pronto... E agora vai cuidar da rocinha Agora a rocinha ele vai fazer encanação Do jeito que ele fez aqui das bananas Sim Eu logo a bananeira Tem que olhar Sim Vamos mostrar, meus amigos A gente faz uma encanação daqui Aí... Bota a borracha aqui Aí fura a outra mangueira Aí a gente tá pra ligar Aí quando... A gente liga às 5 horas da manhã Quando dá 8 horas eu vou desligo Aí todo tempo tá perdido Ah, você vai tipo pingando nos pés Eu só vou essas plantas aqui Aquelas águas lá Os pés de pimenta Pra cá, ó Esse lado aqui eu tiro a água da cisterna Todo dia e a Gol Mas essa aí não A borracha é boa As bananeiras também Bem cheias Outra torneira por lá Aí fura Aí vai Cada pé de banana Eu só gosto essa parte aqui Entendi Cheia de pimenta de cheiro, né, gente? Pimenta de cheiro Pra aquele outro cercado Tem um bananal aqui grande É Esse pé de mangueira Começou bataciano, ó Mas botou aqui Dá pra quebrar o galho embaixo Eita mesmo As trouxas lá, ó Mas não é rainha Mas ela é tão boa Pronto O mais importante que é boa Aí eu não vou mais sentar aqui Que não tem fácil Acabou Pois agora tudo é pra lá É, tudo é pra lá Agora Até logo, meu Deus Helena Tchau, tchau Tá logo Pronto Pronto Tchau 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 Tchau